Olá meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Belinha do canal Plantas, hoje eu venho falar para vocês de uma planta lindíssima, espero que vocês gostem, viu? Se vocês não conhecerem, vão conhecer hoje essa linda planta chamada Lysimachia, olha que linda, tá vendo? Essa lindeza, lindas flores amarela, em forma de boquê, linda, 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 por dentro é laranjado, miolinho, muito graciosa essa planta, quer conhecer, quer saber qual clima que ela gosta, qual fertilizante, qual tipo de substrato, então não saia daí, vamos lá. Então meus amores, o nome dela, popular, é Lysimachia, tá? E o nome científico é Lysimachia congestiflora aurea, congestiflora aurea, originária da China, viu? Viu? Viu meus amores? Muito linda mesmo, essa planta. Então é uma planta perene, rasteira, com cerca de 7 cm de altura, com ramificação com caule verde, flexível, e folhas arredondadas na cor verde escura e também em variegatas. As flores são de 5 pétalas, na cor amarela intenso, formando um buquê. Ó, caule flexível, bem molinho, tá? E as folhas também são muito lindinhas. Por que que a minha tá tão verdinha? E tem umas que eu já vi que tá assim, meio rocheada, meio desidratada. Falo tudo pra vocês, já já, porque isso aconteceu. Ela produz flores o ano todo, pode ser cultivada em todo o jardim do país. Gosta de sol, mas não suporta sol intenso. É só o sol parcial durante a parte do dia. Só pela manhã. Só a primeira parte do dia, da manhã, tá bom? O solo deve ser rico em material orgânico, podendo usar esterco animal de curral. Tá? Bem curtido e bem drenado. Eu coloquei um pouco de areia lavada no meu substrato, tá bom? Areia lavada de construção. Ela fica muito linda em bordadura, em jardineiras pendentes ou em forração de plantas maiores, tá? E também substituindo o gramado, sem pisoteio. Atualmente é uma planta que está com grande demanda no mercado. Ou seja, todo mundo está querendo uma lindinha dessas. É de muito fácil cultivo, propagação por divisão de tolceira ou por estaquia. Ou seja, você cortando ela aqui assim, ó. Onde tem esse nozinho aqui, ó. Enterra até aqui. Que ela pega facilmente. Tá bom? As flores não produzem sementes, tá? E se for utilizar fertilizante, utilize um que contenha fósforo. As flores atraem borboletas e pássaros. Tudo de bom, né, meus amores? Para quem gosta de borboletas e beija-flores, vai gostar de ter essa planta no jardim. Ou na sua varanda, ou dentro de sua casa. Lembrando, que se você colocar ela dentro da sua casa, de 10 em 10 dias, tem que colocar ela lá fora, para ela estar pegando uns pouquinhos de sol pela manhã. E por que que ela aconteceu de estar com essa coloração aqui e essa folha desidratada? É porque eu coloquei ela no sol da tarde. Todo o sol da tarde. Ela quase se estragou todinha. Aqui pelo meio tem umas outras bem feinhas também desidratadas. E aí eu fui estudar para poder fazer vídeo para vocês. E eu observei e vi que ela não gosta de sol pleno. Só de sol filtrado, debaixo de árvores, se for colocar como forração. E que pegue apenas os primeiros raios solares da manhã, do dia, tá bom? Então, ela gosta de qual clima? Clima subtropical, mediterrâneo, temperado, tropical, subtropical, temperado. E ela se adaptou muito bem aqui no nosso país. Ou seja, qualquer estado brasileiro ela vai bem. Ela é uma planta rústica, exótica, luxuosa e bastante ornamental. E o que que você me diz? Eu acho tudo isso dessa linda. Quem lembra que essa planta foi meu filho que me deu e eu plantei nesse vaso maravilhoso. Eu amei esse presente, amei essa vasilhame aqui. E a poda, como que eu faço? A poda eu faço assim, ó. Ela já floriu, tá? Ela já floriu. Então, eu venho aqui, na parte onde ela já floriu. E, com a sua tesoura bem limpinha, você tira aquela parte que já floriu, porque ela não vai florir mais aqui. Fazendo isso, você ativa mais floração aqui nas axilas da planta. que é essas gemas aqui, ó. Tá? Olha. Isso aqui já faz tempo que ela floriu e fica dando essas folhinhas, mas não floresce mais. Então, a poda é apenas de limpeza, tirando as flores que já abriram, pra dar mais força pro galho. Esse galho aqui, por exemplo, ele já vem, essa outra floração aqui, ó. Olha que legal. muito linda. Fica muito bonita no vaso pendente, em jardineira, não esquecendo que ela não gosta de sol pleno. Não gosta de sol da tarde. Apenas do solzinho da manhã. Então, é assim que faz a poda. Só apenas de limpeza e de folhas velhas, pra motivar a floração dela. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima, que o Bolinha hoje tá dando um show de barulho. Fiquem todos com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, 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 tchau.